É uma satisfação você olhar para o rostinho de uma criança e ver a alegria dela ganhando o presente que ela estava querendo. Aqui na Brinquedos Laura você vai encontrar para o dia da criança tudo com preço especial. Olha, acima de 400 reais eles estão divididos em 4. Perfeito. E abaixo desse valor em 3. Em 3, isso. E a promoção a gente vai mostrar aqui agora só a linha de games. Bom, todos de última geração, os mais avançados, eles trazem sempre os melhores e os títulos também, né, os CDs. Perfeito. A gente começa mostrando 3 era Panasonic, preço excepcional, R$ 650, ou seja, 4 parcelas de R$ 165, R$ 162,50. 4 de R$ 162,50 Panasonic 3DO, com todos os CDs aqui. Aqui você tem alguns títulos super procurados, Space Hulk, aqui no caso é uma aula de futebol. Aham, Let's Play Soccer. Isso, basquete, Road Rash, Corrida de Moto e a Vigilm Commander 3. Ok, então esse é o Panasonic 3DO? Alguns dos grandes títulos. A gente tá mostrando só alguns exemplos pra você. Bom, o Neo Geo também na promoção aqui na Brinquedos, Laura. Isso, perfeito. Tá saindo R$ 550, ou 4 parcelas de R$ 137,50. E aqui você tem alguns dos lançamentos, os títulos. Para o Neo Geo. Olha. World Heroes Perfect. Esses são os mais procurados, Marquinhos? São os mais procurados. Essa aqui é a Razano, chegou. The King of Fighters 95. E muitas outras. Então venha buscar o seu também, se você já tiver o seu Neo Geo. Agora a gente encerra com o Playstation. Isso, da Sony. É um aparelho que tá arrebentando, arrebentando mesmo. Super procurado. O controle dele super anatômico. Super anatômico. É bem legal, viu? Esse aqui tá saindo por quanto, Marquinhos? Tá saindo R$ 790,00. Ou então 4 parcelas de R$ 197,50. E aqui alguns títulos também que você encontra na Brinquedos, Laura, pra essa super promoção. Você tem tênis, basquete, você tem Street Fighter. Enfim, um grande número de títulos. Dia da criança aqui na Brinquedos, Laura. Promoção até dia 13, sexta-feira. Eles vão ficar domingo, dia 8, abertos. E também dia 12, quinta-feira, abertos pra você, tá? O horário de segunda, sábado, das 10 até as 22 horas. Shopping Paulista, Piso Maestro Cardim. Duas lojas no... Três lojas no Morumbi. E uma loja no Centenote. Isso, o telefone aqui é 289-10-58. Brinquedos, Laura, alegria na sua casa.